E a segunda semana na Embaixadora Austrália e Timor-Leste, Peter Roberts, assurmalo o Primeiro-Ministro Tauru Matanruaki, a Palácio Governo. E assurmutu ne Peter Roberts, o Sefe Governo, colhia conaba apoio ao governo australenian conaba combate Covid-19 e Timor-Leste. Peter Roberts, ateta em governo australiano na FATI, na Azura Timor-Leste e no Setor Saúde, relaciona com a pandemia Covid-19 e no Se Estabelece Laboratório Nacional para testes de diagnóstico e Timor-Leste. Apoio é a atuação do situação do vírus corona, mas inundação. Quando o vírus corona, a Austrália é para assistência, harnessando equipamentos, proteção, PPE, Personal Protection Equipment, mas assistência para o laboratório nacional para testes de diagnóstico. Não temos assistência ou de ajuda ao governo para falar do DIAC, fatem e isolamento. Sim, agora, eu sou o Dr. Sirahusi Estreira, serviço de laboratório nacional, alto suporte ao área técnico, Timor-Leste, pelo teste, e a Rai Lara. Agora, o teste precisa para darwin, mas é, o processo não é, o processo não é, o teste não é, o teste não é, o teste não é, o equipamento, o instalado, o teste não é, o teste não é, mas agora, precisa fazer verificação, o equipamento não é, do DIAC, não é, não é, Não é, o Dr. Sirahusi Estreira, serviço, há muito tempo, com o WHO, no Ministério Sáudio, e, a suporte ao programa, programa, não é. Diplomata Nemos afirma, o governo australiano, sem o apoio, solidariedade, para desastres naturais, não é, acontece, e a semana, é, que ele vai. Querido Santos, Ferdi Soares, GMN.